Vamos realizar a leitura do nosso alfabeto? A primeira letrinha do nosso alfabeto vai ganhar a letra A. Depois, B, C, D, E, S, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Agora, nível 1, é a contagem dos numerais. Nós vamos falar o número e a quantidade que está representando aquele número. Nós vamos usar o coração, combinado? O primeiro número é o número 1. Quantos corações eu tenho que colocar na frente do número 1? 1 coração, muito bem. Agora, o número 2. Quantos corações, nível 1, eu tenho que colocar na frente do número 2? 2 corações, 1, 2. E agora, o número 3. Quantos corações? Já colocamos 1 coração, 2 corações e agora, 3 corações. Então, 1, 2, 3. 3 corações. E para o número 4? Quantos? Isso! 4 corações. 1, 2, 3, 4. E para o número 5, quantos corações eu devo colocar? Isso! 5 corações. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, nível 1. Olá, turminha do nível 1. Vamos realizar a leitura do nosso cabeçalho? Vamos lá? Vídeo 1, como é o nome da nossa escola mesmo? Isso! Instituto Educacional Caminhar. Quem lembra o nome da nossa cidade? Ah, eu ouvi aí. Parabéns! Jacareí. E hoje é dia 4 de junho de 2020. E hoje nós estamos no dia da semana, quinta-feira.